Olá pessoal, mais uma vez canal Brazlux. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aqui uma moeda rara, dois cruzeiros, 1949, mapa duplo. Eu vou ensinar para vocês como identificá-la, quando é mapa duplo. Ela é de dois cruzeiros, bronze e alumínio. A tiragem dela foi de 11.552.000 moedas. Então essa aqui é rara porque ela é mapa duplo. Como saber se é mapa duplo? Pessoal, antes de eu mostrar o valor para vocês, o canal Brasil está atualizando moedas e cédulas para o ano 2019. Então quem não é inscrito, se inscreva no canal, já clica no sininho para que vocês não percam aí as atualizações, compartilhe os vídeos do canal. Se gostou, deixe um like para a gente continuar mostrando para vocês a infinidade de moedas e cédulas do Brasil. Ok pessoal, então já vou mostrar aqui para vocês. Bom, primeiro eu vou, como identificar a moeda. Essa aqui é uma moeda de 1949, dois cruzeiros, mapa duplo. Do meu lado aqui do polegar, pessoal, tem dois risquinhos. E do outro lado também tem dois risquinhos. Então essa é uma moeda mapa duplo. Se ela não fosse mapa duplo, deixa eu pegar aqui. Seria assim pessoal, deixa eu ver. Do lado aqui do meu polegar, sem embaçar a imagem, dois risquinhos e do lado direito um risquinho. Essa não é mapa duplo. É uma moeda comum. E essa aqui ó, 1949. Olha aqui o ano dela. E essa é uma mapa duplo, dois cruzeiros. Ela tem seu valor. Não tem mais valor do que a de um cruzeiro 1949, mapa duplo, que ela vale uma fortuna. Aquela lá a gente não tem. A gente até fez um vídeo aí esses dias aí falando. Então eu tenho essa daqui, já estou mostrando. Não é foto, moeda real e original. Ela tem o seu valor, valor de catálogo. Lembrando que o catálogo é uma referência, mas eu vou dar uma base de valor aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver onde ela está aqui. Ah, dois cruzeiros. Bronze alumínio, 8 gramas, 25 milímetros. 1949, dois cruzeiros, mapa duplo, 120 reais em NBC. 200 reais soberbio, 400 reais flor de cunho. É o valor da mapa duplo. Tem muita gente que faz aliança com essas moedas. Às vezes não olha, né? Faz aliança aí com uma moeda rara que vale muito mais que a aliança. Deixa eu ver qual que é aqui. Essa aqui ó. Aí ó, mapa duplo. Essa aí é da nossa coleção. Né, ó. Dois cruzeiros, mapa duplo. Essa minha aqui é uma MBC. Olha, flor de cunha, essa moeda aqui é difícil. Eu nunca vi. Soberba se aproxima. Tem, já vi. Mas flor de cunha é difícil. Pode ser assim. Uma soberba e eles falarem que é flor de cunha. Pra quem não conhece, mas é flor de cunha difícil. Então essa aqui é uma moeda colecionável. Mapa duplo. Difícil. Aí tem esse valor aí. Ok, pessoal? Então tá aí mais uma dica aí. Muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!